Aí pessoal, nesse vídeo agora eu quero mostrar a forma de você fazer os encaixes na telha fibrocimento para que você não tenha ela remontada aqui, é isso aqui pessoal, você vai pegar tanto essa de baixo como a de cima, você vai cortar, vamos supor, se tiver 20 centímetros aqui, você vai pegar da ponta aqui e morrer até o final dessa ponta de cima aqui, para que? Para que essa aqui, ela encaixe aqui na diagonal do jeito que está aqui, a hora que a gente for parafusar isso aqui, ela vai encaixar perfeitamente aqui então é esse encaixe aqui que a gente precisa, então você tem que cortar a telha que está em cima dessa aqui e essa próxima que vai em cima dessa, então essas duas aqui, como ela vai bater igual na mesma altura precisa ter esse corte aqui, quando você não faz esse corte aqui, você vai ter sempre essa aqui, elevando essa aqui, essa aqui sempre vai ficar mais alta, porque no caso aqui, essa aqui iria por cima dessa, então com esse corte aqui, você fazendo na telha fibrocimento, você não tem esse problema o mesmo eu vou mostrar ali, aí pessoal, já vai se inscrevendo no canal, que tem muito mais aqui ó, só puxar essa aqui para cima, que ela desceu um pouco, ainda não está parafusada a mesma coisa, isso aqui faz com que, bater essa telha aqui, ela não está alta aqui, nem a de baixo, está em cima dessa outra aqui, e a de cima a mesma coisa, então todas as vendas de telha de sobrepor uma sobre a outra você tem que fazer esse corte aqui ó, nessas duas peças, nessa e nessa, ok? Gostou do vídeo, deixa o like aí, e até o próximo, fui!